Eleições 2020. O PSL realiza um grande ato de filiação amanhã aqui em Cuiabá. O deputado federal eleito com o maior número de votos e presidente do partido aqui em Mato Grosso, Nelson Barbudo, foi cotado, inclusive, para disputar a Prefeitura de Cuiabá. E é com ele que nós vamos conversar ao vivo aqui no Jornal do Meio Dia. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Lúcio. É um prazer. Muito obrigado pelo convite. Deputado, é preparado aí para essa disputa aqui em Cuiabá ou o senhor ainda não decidiu se vai ser candidato ou não? Não, muita calma, né, Lúcio? Muita calma nessa hora? Muita calma nessa hora, é. Isso aí foi uma publicação da revista Época, onde o nosso presidente nacional, o Sr. Bivar, ele pediu para que os deputados que tivessem atingido um percentual expressivo em seus estados se predispusessem a ser o candidato à Prefeitura daquele estado da capital. Então, essa notícia circulou na mídia nacional e aqui em Cuiabá, como eu fui eleito com uma expressiva votação, já vincularam o meu nome a essa possível candidatura, Lúcio. Só descarta isso? Lúcio, a política, é como dizia meu finado tio, ela é igual o céu. Cada hora que você olha, as nuvens estão de um jeito. Descartar, falar não, 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 não vamos descartar. Mas não é minha intenção e vocês vão ver que eu vou trabalhar com afinco para que nós possamos achar um nome de consenso aqui, um nome de um empresário, de um agricultor, enfim. Desde que seja uma pessoa que preencha os requisitos do PSL, nós haveremos de encontrar um nome de piso aqui e lançar o candidato do PSL para a capital de Cuiabá e também para a Vaja Grande, que é muito importante. Deputado, o PSL, ele pensa em candidatura própria aqui para quantas cidades em Mato Grosso? Lúcio, nós estamos trabalhando para muitas cidades, eu não posso te confirmar esse número. Mas hoje nós temos 80 provisórias formadas, amanhã praticamente os 80 presidentes estarão aqui e a gente vê que praticamente cada provisória de uma cidade tem intenção de lançar candidato. Mas quem conhece política, chega na hora, tem uma coligação, vai de vice, enfim. Mas no mínimo, no mínimo, de 50 a 60 municípios, eu como presidente, a Selma como vice, a doutora Selma, nós queremos lançar candidatos. O PSL precisa manter esse corpo que ele tomou nas últimas eleições. Nós queremos que ele crie musculatura. Deputado, nessas eleições municipais, na avaliação do senhor, os candidatos ainda teriam condições? Seria possível surfar naquilo que se chamou de onda Bolsonaro? É, a política não é uma ciência exata, né? Nós sabemos. Cada política tem um fator que predomina. Mas, eu sou suspeito para falar, Lúcio, com o trabalho que o Bolsonaro vem fazendo, firmando aquilo que ele se comprometeu, ele está fazendo e cumprindo o que ele prometeu em campanha, eu vejo que as pessoas têm, sim, uma queda pelo 17. E eu acho que ainda vai se surfar, mesmo que a onda não seja aquela onda de 5 metros de altura, mas uns 4 metros dá para a gente surfar na onda aí. Deputado, uma outra questão que preocupa e preocupa muito Mato Grosso. Tinha lá uma espécie de um compromisso da área econômica do governo federal em pagar o FEX aqui para Mato Grosso, o fundo de compensação das exportações que está atrasado. Mas parece que o ministro Paulo Guedes está querendo roer a corda. É isso? Não vai sair mais o FEX? Olha, a bancada do Mato Grosso, em nome do nosso coordenador Neri Guerra, está trabalhando incansavelmente para que o Estado reponha o que deixou de pagar, Lúcio. Não vou dizer assim... Quer dizer, o governo federal reponha o que deixou de pagar? Porque a gente sabe muito bem que a lei Candir é a reposição e tal. Eu quero crer que nós estamos costurando um acordo, eu falei com os líderes de Minas Gerais, nós estamos costurando um acordo no qual o Neri Guerra é o nosso coordenador para fazer um acerto, Lúcio, que tudo não tem condições de pagar. Eu queria, Lúcio. Quem que não quer 800 milhões numa pancada, 1 bilhão para o Mato Grosso? É o sonho de qualquer político. E tem que melhorar também esse valor da compensação, não é, deputado? Tem. Porque é muito baixo, né? Mato Grosso perde muito, né? Sou favorável. É o que eu acabei de dizer. O Neri Guerra é na frente da bancada, com os três senadores. Lúcio, qual que é o político que não quer defender a arrecadação para o seu Estado para que seja revertida em infraestrutura, saúde e segurança? Então, nós estamos desesperados para que pelo menos uma parte disso aconteça. Já está sendo costurado um acordo, um acordo, porque tudo não tem dinheiro. Agora, vamos lembrar quem deixou de pagar os anos passados, hein, Lúcio? Quem deixou de pagar? Esse montante acumulou por causa de quem? Lula, Dilma e Temer. Calma lá, já estão jogando que o Bolsonaro não quer pagar o FEX. Isso já vem um amontoado lá de bilhões, que agora não tem jeito de fabricar dinheiro. Mas nós vamos lutar, sim, junto com a bancada do Mato Grosso, para que nós tenhamos esse aporte aqui para o Estado. No caso aí, o FEX, esse fundo de compensação, tem tudo a ver com a exportação do agronegócio. Do agronegócio. É isso. E os barões do agronegócio, deputado, eles estão assustados com o discurso que Blairo Maggi considerou como radical do presidente Jair Bolsonaro em relação ao desmatamento. O temor deles é o seguinte, é colocar em risco o futuro do agronegócio no país, principalmente em função das relações comerciais com o mercado comum europeu. O governo federal pensa em rever essa posição sobre o desmatamento? Vamos lá, Lúcio. Quem foi chamado de rei da motosserra? Não foi o Bolsonaro. Lá atrás. Lá atrás foi Blairo Maggi. Aí ele esverdeou porque ia perder dinheiro. Aí ele esverdeou porque o governo lulupetista ganhou o poder e esse pessoal gosta de andar do lado do poder. Então, alto lá, Blairo Maggi, por favor. O Bolsonaro não é a favor do desmatamento. Nenhum de nós somos. O agricultor matogrossense preserva, Lúcio. O que nós queremos é desmatar o que está na lei. A lei fala 20% na Amazônia, o Código Florestal permite. Nós queremos autonomia agora. A Noruega até tem um vídeo rodando aí da matança da baleia. Eles são ambientalistas para caramba, né? Vamos voltar ao tema econômico nessa questão do desmatamento. O receio, o receio dos líderes do agronegócio é que a Europa, em função das posições do governo federal em relação ao desmatamento, imponha barreiras em relação aos nossos produtos. Lúcio, eles não vão impor sanção nenhuma porque nós provaremos por A mais B que o Brasil é o país que mais preserva. Alto lá, vamos se dizer assim, então, tá bom. Nós estamos desmatando tudo. Vocês não querem comprar? Vamos fazer um levantamento correto, porque o INPE tinha sobreposição de imagem. Nós não somos os vilões do desmatamento. A comunidade europeia não vai nos acusar daquilo que nós, porque eles não provam que nós destruímos, porque somos o país que mais preserva atualmente no globo terrestre. Então, ué, mas agora eles não vão comprar de nós em cima de uma mentira? Nós não somos os criminosos que eles falam, Lúcio. Nós provaremos pelo INPE com pessoa séria. Parabéns ao Bolsonaro por ter demitido o presidente do INPE. Deputado, vamos aqui a uma pergunta aqui do nosso telespectador. É isso, não é? Vamos lá. Bom dia, Nelson Barbudo. O caso Selma sair, ele tem que ir para o Senado? É essa questão aí que estão... É uma especulação, né? Se em cima do julgamento lá do TSE, se o TSE mantiver o que foi decidido aqui em Mato Grosso, que é a cassação do mandato da senadora, Nelson Barbudo... Bom, todo mundo lembrando aí do seu nome, não é? É para prefeito de Cuiabá e, nesse caso aí, para o Senado. É, no caso... O senhor encararia uma disputa como essa? Não, calma, vamos... Calma lá. Calma aí, vamos por partes. Já estão me candidatando em dois cargos aí. Calma aí, vamos por partes, é. No caso da doutora Selma, eu não cogito, porque eu tenho confiança que a doutora... Eu já disse nessa mesa, nesse programa, a doutora Selma não cometeu o crime de caixa 2. Caixa 2, na minha opinião, é quando a pessoa utiliza de dinheiro sujo. A doutora Selma pode até ter cometido uma campanha antecipada, mas com dinheiro limpo, lícito, que era do seu primeiro suplente. Então, eu confio, eu confio na absolvição. Então, nesse caso, vamos esperar um pouco. Eu não sou candidato a Senado, ele já está afirmando que eu tenho que ser, né? Mas, calma, muito obrigado pela confiança que o senhor deposita em mim, mas, por enquanto, a doutora Selma é nossa senadora competente da República. O senhor falou aí em dinheiro limpo. Agora, mesmo sendo dinheiro limpo, é caixa 2 ou não é? Antecipação de campanha não é caixa 2. Não. Eu vou morrer falando. Pode ser antecipação de campanha, mas caixa 2 não é. Caixa 2 é o que o Lula, Dilma, Temer, o Haddad, enfim, a Gleice... Vai pôr na lista aí, mais 18 ministros condenados ou réus da administração. Agora, a doutora Selma não cometeu caixa 2. Na minha humilde visão, pode até ter cometido, feito campanha antecipada, mas caixa 2, na minha humilde visão, que eu não sou advogado eleitoral, não cometeu. Deputado, e essa lei de abuso de autoridade aprovada lá na Câmara, é mais uma tentativa, assim, de conspirar contra a Lava Jato? Para mim, é uma pouca vergonha. Para mim, é uma sacanagem daqueles que têm medo da justiça. Vamos esclarecer. É claro que tem que ter limite. Nós vemos hoje promotores que passam da medida, juízes que passam, precisaria ter um controle. Agora, da maneira que eles fizeram... Eu falei de abuso de autoridade, por exemplo, tem até um artigo lá, né, que fala de colocar o Gema sem necessidade. Nesse caso aqui, estão tentando algemar os investigadores. Não, é o fim do mundo. Eu levantei o braço, como todo mundo sabe, infelizmente eu estava para trás, não apareceu, que eu fico sempre ali com a bancada do PSL. Não concordo. Inclusive, no começo, tinha uma ondinha no PSL de votar sim. E eu chamei a Joyce e falei, ó, vocês podem me expulsar do partido. Agora, esse projeto, do jeito que está, eu não voto. E o presidente Jair Bolsonaro, pode vetar ele? Deve vetar? Pode e deve. Pode e deve. Já tem esse consenso? Não. Mas vai vetar não todo o projeto? É isso que eu ia falar. Esse projeto, ele tem partes que podem ser aproveitadas, mas tem partes esdrúxulas que o relator, para mim, está louco da cabeça. O polícia não pode algemar um bandido, não pode... Ó, mas o que é isso? É uma tentativa. Você quer que eu fale bem a verdade? E eu gosto de falar a verdade, você me conhece, Lúcio? É para enfraquecer a Lava Jato. E eu não participo de nenhum projeto que enfraqueça a Lava Jato, porque a Lava Jato que trouxe a dignidade e começou a moralizar esse país. E já começaram a cancelar a operação da Lava Jato lá no Rio de Janeiro. Ah, Lúcio, a gente sabe aonde que está o gargalho da justiça nesse país. Nós sabemos, ela habita ali bem... A senadora Selma Rúdia está correta, então, nas críticas que ela faz ao judiciário? Com certeza. Em partes. Em partes. Para, para, não vamos generalizar. Nós sabemos que no STF tem um solta-solta lá, e isso é abuso de autoridade. Entre aspas, precisa haver. Promotores cometem, sim, abuso de autoridade. Como um médico também, em pronto-socorro, já vinha, precisa ter uma dosagem agora. Chegar com o projeto em meia hora. Eu mesmo vou confessar para você. Chegou o projeto, eu não tinha lido, não deram o projeto para mim. Veio do Senado, puseram na mesa. Falei, não vou votar. Ah, mas eu acho que vai orientar, sim. Eu falei, vocês podem me caçar. Mas que eu não comungo com uma votação desse jeito, eu não vou votar. Mas aí o PSL fechou questão, e aí teve aquele problema lá, votamos não. Eu fui contra, não me ponho na vala comum, junto com aqueles que apoiaram isso daí, não. Me inclua fora dessa. Me inclua fora dessa. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Eu que agradeço. Obrigado.